Música Rotas de Mato Grosso embarcou em uma aventura imprevisível na região de Cocalinho. Música No começo parecia improvável que nesta estrada existissem dezenas de quilômetros completamente alagados. Nem mesmo os raliseiros mais experientes acreditavam nessa possibilidade. Realmente, esse ano foi um ano atípico de chuva. Começou mais cedo, acabou mais cedo, deu um veranico aí no meio, secou. Mas não vai ser aquela trilha assim de dar água subir no capu, sabe? De fazer aquele terror igual foi das outras vezes. Música Mas eles se enganaram. A estrada poerenta deu lugar a um verdadeiro rio cortando a paisagem. Música Vem sido o primeiro trecho de alagado, nós estamos aqui aliviados porque pensamos que iríamos ficar atolados lá. Mas daqui pra frente é uma caixa de surpresa. A pretensão é de chegarmos à noite para dormirmos no acampamento. Se der certo. Ou teremos que dormir no meio do pântano. Música Nossa equipe pegou carona com um grupo que seguia na frente. Música De acordo com o que os veículos avançavam, o nível das águas ficava cada vez mais profundo. A trilha é isso aí, ó. A surpresa toda hora. Eu acho que é uma das áreas que é a mais profunda que nós vamos passar agora pelo nosso conhecimento. Música Música O alto dava para ter uma ideia do cenário. E era cada vez mais evidente que não conseguiríamos chegar ao final da trilha. Música Estamos aqui tomando uma decisão que a turma tocou em frente. Já passou o rádio para a gente aí que a coisa está feia lá. Já pediram para voltar. Quem tiver condição de voltar, que volte. Enquanto está de dia. Que daqui para frente está feia a coisa ali. Música As estratégias para tirar os carros do atoleiro já estavam se esgotando. Mas ainda existia uma que funcionou muito bem nas edições passadas. Música E eis que entra em cena o trenzinho do pântano. A ideia consiste em interligar cinco veículos para aumentar a força. O plano parecia infalível, mas em menos de cem metros já estavam assim, totalmente atolados. Música Só nos restava relaxar e esperar. O estresse não combina com esta aventura. Como não tem muito o que fazer quando os carros atolam, a gente fica aqui, sentado no meio da água, esperando que alguma coisa aconteça. Não é isso, Betão? É isso aí. E aí não pode estressar, né? Não tem jeito. Não, isso aqui, para quem vem aqui tem que estar tranquilo. Tem que estar preparado para isso aqui. Porque o Varjão é uma caixa de surpresa. Nesse mesmo trajeto, a gente passou o ano passado tranquilo. A gente andou 40 quilômetros nessa direção. E esse ano a gente conseguiu andar apenas poucos quilômetros ou quase nada no mesmo trajeto. Então, é uma caixa de surpresa. Você tem que vir preparado psicologicamente, principalmente, né? Para isso aqui, ó. Conseguiu passar. Não tem jeito, né? Conseguiu passar muito bem. Mas eu estou vendo aqui que o Betão, ele vem para essa trilha, mas traz a família inteira. Na verdade, a esposa está ali, as filhas também estão lá no meio da lama. É lógico, a gente está aqui para desfrutar com a família. Esse é um esporte para ser feito com a família. Na verdade, quando as pessoas falam que o jipe está no sangue, isso realmente, nessa família está no sangue, olha só. Isso é verdade. O Betão está mostrando aqui a tatuagem dele e da filha dele, da Luísa, que na verdade é a dona do jipe, né Luísa? Isso mesmo. O amor por jipe está no coração e fica de herança para todos nós. Eu não trago nem o celular, deixo lá, nem ligo se pega sinal ou não. A gente fica aqui a trilha inteira sem se comunicar com ninguém, além da família, né? E quando chega em casa, você leva uma história para contar? Aí tudo bem, a gente vê as fotos, deixa de lembrança, mas o que fica é o momento. Vamos lá. Anoiteceu e a maioria dos veículos continuavam atolados. Nosso grupo conseguiu retornar ao acampamento. E no dia seguinte, os aventureiros que ficaram para trás também se livraram do grande alagado. Não chegamos no ponto que a gente queria, mas foi muito bom. Foi bom porque foi todo mundo, voltou todo mundo. E é um evento que está só crescendo, é um evento de família. De peros, você já fala, você já sabe que é de família. Na próxima semana estaremos de volta. Um forte abraço para você. E até lá. Bora que vai pro novo!